No ano em que ambas as empresas comemoram seu 50º aniversário, a DW passa a fazer parte da família de marcas da Roland, operando como uma unidade dependente e combinando experiência em baterias acústicas e eletrônicas. É isso aí galera! Caramba, quem diria a Roland comprando a DW, hein? Caramba, agora surpreendeu a todos, essa notícia chegou faz pouco tempo e surpreendeu o mercado com duas grandes empresas aí que estão aí no mercado há muitos anos com produtos de deixar a gente com o queixo caído. Então é isso aí galera, agora nós vamos ficar sabendo um pouco mais desse assunto que surpreendeu a todos os músicos, empreendedores, a Yamaha, a Leses e milhares de concorrentes de instrumentos eletrônicos. Então, estão preparados para saber mais? Mas antes disso, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique atento para novos vídeos que estão por vir sobre o assunto do mercado tecnológico. Então é isso galera, vamos lá? Bora para o vídeo! Todos nós sabemos que a Roland lidera o mercado de equipamentos eletrônicos, isso aí é inegável. Mas o que ninguém sabia é que ela ia comprar a DW. E a DW, para quem não sabe, é uma empresa incrível que lidera o mercado de baterias com a sua inovação, tecnologia e super qualidade em seus instrumentos. A Roland Corporation e a Drum Workshop acabaram de anunciar, tem pouco mais de três meses, um acordo definitivo para a Roland adquirir todas as opções e ações em circulação da DW. Para quem não sabe, DW significa Drum Workshop, que é o nome fixo da empresa. A Roland é uma fabricante líder global de instrumentos musicais e eletrônicos, reconhecida no mundo da bateria eletrônica sob sua marca V-Drums. É a marca fantasia da Roland. E mais recentemente, com a sua série de produtos V-Drums Acoustic Design, é a VAD. É uma bateria, uma mistura híbrida de bateria eletrônica com acústica. Dentre elas está a TD50, TD25, TD30 e a mais novo lançamento, a VAD. A Drum Workshop é reconhecida como líder mundial em baterias acústicas e percussão. A DW, todo mundo sabe que ela é conhecida muito pela sua técnica, na sua qualidade e desenvoltura no mercado. Ela projeta, fabrica, vende em um portfólio de marcas líderes do setor. E essas marcas, gente, é fora de série. Ela inclui a DW Hardware, a Pacific Drums, que é uma linha abaixo da DW, conhecida mais como um PDP. A LP, que é uma área específica em instrumentos latinos e percussivos. E a Gret Drums, somada com a Slingerland, duas grandes, impecáveis empresas de bateria acústica do mercado. E o que isso pode afetar ou surpreender o mercado econômico? A experiência e o alcance combinados da Ronald e da DW irá desencandear a próxima geração de produtos inovadores de bateria e percussão acústica e eletrônica. Vá acelerar o desenvolvimento de produtos e ampliar limites da inovação para os bateristas. Eu acredito que, com essa junção das empresas, os preços vão se elevar ainda mais. E com o dólar nas alturas, a gente não sabe se poderemos adquirir certos produtos. Aqui no Brasil, ainda tem muito produto caro, inclusive Roland, Yamaha, Alesis, tudo eletrônico, tudo em massa, subiu. Segundo Gordon Raisin, CEO da Roland, no mundo da bateria acústica, Drum Workshop, DW, se destaca claramente. Sempre ficamos impressionados e maravilhados com seus produtos. Seu pessoal é sua habilidade em todas as dimensões. A DW compartilha a mesma herança e dedicação à inovação musical que temos na Roland e estamos comprometidos em apoiar a DW, fazendo o que eles fazem de melhor. Em uma das entrevistas, Cris Lombardi, CEO da DW, a filosofia da Roland de impulsionar a inovação em todas as formas de expressão é complementar a nossa. E estamos entusiasmados em unir forças nesse relacionamento que beneficiará artistas e músicos do mundo todo. Segundo Don Lombardi, fundador e diretor de produtos da DW, Nos últimos 50 anos, nosso objetivo sempre foi inspirar, motivar e resolver problemas para bateristas. Sempre fui fã da inovação vinda da Roland e estamos entusiasmados em fazer parceria com eles para inventar soluções para gerações futuras. John Good, co-fundador da DW, completou Estou ansioso para continuar trazendo soluções personalizadas e artesanais para bateristas com a parceria da Roland. Sua reputação de impulsionar a inovação de produtos é admirável e estamos ansiosos pelo suporte adicional que eles trarão para nosso pessoal, nossos artistas e nossos parceiros da indústria. Palavras de Masahiro Minoa, diretor da inovação da Roland. Estamos profundamente impressionados com as pessoas da DW e estamos entusiasmados em receber Chris, Don, John e toda a equipe da DW na família Roland. Pioneiros em baterias acústicas nos últimos 50 anos, Ficamos igualmente impressionados com a inovação e a nova tecnologia que a DW vem desenvolvendo. Mal podemos esperar para que o mundo veja o que vem a seguir que beneficiará todos os bateristas. Ou seja, com essa declaração, a gente já podemos esperar o que está por vir no mercado de baterias, tanto acústica quanto eletrônica. Os preços, naturalmente, da Roland e DW já são estratosféricos e com a junção dessas duas grandes empresas, só podemos esperar o pior, porque nada vai baixar. E ainda mais com o dólar nas alturas, a gente não podemos esperar mais nada a não ser se submeter aos preços deles. Uma coisa é certa, que a Roland é incrível em seus produtos, isso é inegável. E a DW capricha demais em todos os seus produtos, desde o seu começo, inovação, criatividade, tecnologia e produtos. Eles procuram fazer meticulosamente, detalhadamente, cada passo para que se destaquem no mercado. Por isso que estão hoje à frente de muitas empresas. É isso galera, se vocês gostaram da matéria, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique esperto para os próximos vídeos que estão por vir. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.